...pra mim, não sabe? Eu estaria aí, te cumprimentando, te dando um monte de beijos, te dando um monte de abraços e te dizendo como eu te amo, como eu sempre te amei, como eu sempre vou te amar até ficar bem velhinha, até ficar... até morrer! Ai, meu Deus, ela tá aqui chora! Ô, mãe, a gente tá aqui jantando no hotel, a Helena tá aí gravando E esses são nossos dois novos amigos que conhecemos, eles vão cumprimentar você, mãe, vai lá! Não posso que eu peguei? Claro, vamos! Parabéns, dona Tereza! Muitas felicidades! Olha, gente, esse é o Felipe, esse é o Felipe! Ai, gato que saiu, né? E fofo! Agora nosso pequeno, grande, novo amigo! Gato e fofo! Ah, tá, mas olha o outro! Isso que é homem, gente, pelo amor de Deus! Mas se bem que o meu ginecologista obstetra não fica pra sair, não! Gato! É, mas é uma boa safra mesmo! Sei, eu vou poder dar os parabéns pessoalmente pra senhora, então por enquanto parabéns! Parabéns à distância! Aê, mãe! Aê, mãe! Aê! Corbou! Aê! Renato, corbou! Vai com a mão! Ai, então continua! Você não vai aqui pra me pegar minha mãe! Aê! 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 Ai, mãe, olha como ela era bonita. Feliz, né? Ah, essa viagem foi tão divertida. Por que que tinha que terminar dessa forma? Isabel, ué, tira isso, tira. Não, 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 não precisa. Tinha que ver os monitores, já viu. Tira, tira, Isabel. Não precisa não, Bel. Mãe, deixa, não tem problema não, imagina. Tô chorando porque eu tô feliz até. Tô com vocês todas aqui em casa. Ô Lu, ô Lu, olha o que eu vou fazer. Por você, eu vou dar um beijo nisso. Eu vou dar um beijo. Cadê? Cadê? Cadê o outro? Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Olá. Você atrapalha alguma coisa? Achei que fosse o Miguel. Me ajude aqui. Ajoelhado. Oi, amor. Tudo bom? Prometo que não demoro, tá? Só vem te dar um beijo mesmo, já deixa o clube da Luluzinha, hein, pai? Mas não se preocupe, Jorge, porque elas estão conversando, assim, coisas... Conhecimentos gerais, cultura, assuntos importantes... Roteiro de viagem, sabe? Nossa, profundíssimo! Que alimento ao ar! Por exemplo, onde fica a Jordânia? Onde fica a Jordânia? Tempo! Tempo!